Mariana Martins, fala sério Sobre o que? Vamos falar hoje sobre uma companhia de teatro muito legal aqui da nossa cidade chamada Obragem a companhia já tem 10 anos eu já tive o privilégio de conhecer a casa deles o espaço deles assistir os trabalhos ano passado eu fui jurada do prêmio Gralha Azul então eu tive que conhecer todos esses espaços que eu não conhecia ainda e que as pessoas vivem dizendo ai, mas da onde esse lugar? eu só conheço o Teatro Guaíra conheço o Teatro Positivo de Guaíra não conheço esses outros lugares então é pra isso que a gente está trazendo o pessoal aqui pra não ter desculpa pra vocês conhecerem esses espaços incríveis da nossa cidade com artistas super talentosos que vivem dos seus espaços que vivem teatro, vivem de arte e é o caso da companhia Obragem quem está aqui do meu lado admiro muito o seu trabalho já vou dizendo, viu? é o Eduardo Giacomini fundador, né Eduardo? bom dia bom dia a companhia foi fundada por mim pela Olga Neneve e a gente tem lá sua esposa? é minha esposa é tudo em família a gente tem, como você falou esse espaço aqui é um espaço pequeno, acolhedor que recebe as pessoas mas que eu acho que é uma coisa que está surgindo bastante na cidade tem vários espaços acontecendo dessa maneira parece que as pessoas querem que o teatro seja mais próximo delas, né? é legal, a gente continua tendo lugar para esses espaços imensos aí onde você tem um tipo de trabalho para ser apresentado mas essa construção de um teatro que fala muito próximo de você eu acho que está criando um espaço muito interessante na cidade então, e tem uma coisa que eu ouço o pessoal falar, né? que a gente vê muito na Europa e em São Paulo também tem bastante no Rio também que são esses espaços VIPs, né? assim, que são bem pequenininhos mas que tem todo um conceito tem todo um carinho e realmente você está ali do lado do artista você se sente muito próximo e isso em Curitiba, assim só para você citar você, Eduardo, que está mais até no cenário do que eu já existem quantos espaços como esse? Olha, não vou lembrar de memória à toa a gente tem o Avelola tem o Cia Sense que tem o espaço deles tem a antiga Companhia do Palácio que agora é Espaço Fantástico das Artes tem o Espaço do Mauro Zanatta o Espaço Excêntrico não vou tentar lembrar todo mundo que você é injusto porque eu sei que tem bastante gente trabalhando nesse lugar aí não, mas só você já falou quatro aí que você lembra, né? eu me lembro, exatamente tem aí um pessoal que está mais tempo que é o Abração também que é um teatro um pouquinho maior mas são espaços que vivem disso vocês moram lá, né? também tem o Boqueirão o Teatro Boqueirão que eu esqueci o nome do Márcio Boqueirão Cultural Boqueirão Cultural já fui lá também muito legal na verdade essa é uma casa que a gente comprou há sete anos e a gente vem quebrando parede fazendo espaço a gente mora no fundo lá atrás do quintal a gente mora lá então é a nossa casa mesmo às vezes eu falo vamos fazer um espetáculo lá em casa no posto vamos fazer um espetáculo lá na Obrage porque a gente é muito misturado mesmo assim como o Edson Bueno também no estúdio Delírio lá ele mora na parte de cima embaixo do teatro então realmente vive é literalmente teatro né Eduardo? a gente quando o espaço a gente transitava entre a casa e o espaço agora a gente conseguiu fazer uma reforma e ter minimamente uma separação mas não tem como a gente pensa Vinícius 24 horas por dia e como é que é assim morar no espaço onde você trabalha? vocês gostam disso? eu acho que eu não consigo mais porque na verdade quem trabalha com teatro uma pessoa do teatro isso não tem como separar eu não sei as pessoas ninguém separa você trabalha o dia todo no teu emprego você vai pra casa você sempre tem questões que ficam na tua cabeça mas de alguma forma você bate o teu cartão e vai embora a gente não a gente vive 24 horas pensando nisso ainda mais eu e a Olga somos casados e a Antônia que é a nossa filha de sete anos já está se enfiando nesse negócio também já não tem como então a gente pensa nesses 24 horas por dia por mais que a gente não esteja no espaço a gente está em casa e a gente está falando sobre isso então às vezes a gente tem que se policiar um pouco para ter um pouco de privacidade na coisa mas é quase impossível porque a gente adora isso também isso é a nossa vida sim é muito legal e me diz uma coisa vocês iniciaram esse projeto juntos vocês já eram casados você e a Olga nós nos conhecemos na faculdade de teatro e aí a gente nós nos casamos e aí a gente resolveu abrir a companhia a gente trabalhou com o Cia Senhas nós somos fundadores do Cia Senhas junto com a Sueli e com a Márcia aí a gente se separou criou a nossa companhia e a gente vem desenvolvendo esse trabalho juntos há 15 anos 15 anos e por que obragem? então na verdade a gente tinha que achar um nome para a companhia a gente começou a pesquisar o nome e eu peguei o Aurélio e abri o Aurélio e apareceu a palavra obragem aí eu fui olhar e essa palavra significa trabalho de artistas então ela tem duas variações essa questão do trabalho do artista e também tem sabe aquela coisa do vidro que as pessoas sopram naquele canudo assim que quando você vai fazer um vidro você põe um vidro líquido e você vai soprando essa técnica que é de vidro chama Obragem que é uma obra de artistas e aí ficou a gente achou que era um nome interessante e ficou muito legal muito legal porque eu imaginava que tinha alguma coisa a ver eu nem sabia que tinha no dicionário essa palavra mas eu sabia que essa seria a minha primeira pergunta por curiosidade mesmo porque eu achava que vinha de uma criação de vocês na minha cabeça e vinha tipo assim obra com fazer sabe fazer obra eu queria desmentar essa é a ação de trabalhar e a ação de trabalhar na arte na verdade que legal que legal e agora gente bom o Eduardo falou aqui de algumas companhias também eu acho muito legal porque o Eduardo ele é convidado direto aí pelas companhias para fazer figurinos lindíssimos premiados já alguns né Eduardo então você apesar de ter a sua casa de ter a sua companhia você está sempre fazendo parcerias né com outras companhias eu acho que eu tive um privilégio assim quando eu terminei a faculdade eu comecei a engatar uns trabalhos por sorte fiz um primeiro trabalho profissionalmente ganhei um prêmio de cenário de figurino e aí comecei a trabalhar para pessoas acho que eu trabalhei basicamente com todo mundo no teatro em Curitiba eu tenho grandes parceiros trabalhei com pessoas incríveis então eu realmente sou um artista privilegiado nesse sentido sim e realmente vive não só de atuação dentro do cenário teatro você faz muitas coisas né Eduardo você e a Olga a Olga também a Olga escreve dirige eu trabalho como cenógrafo como figurinista como produtor como diretor como ator então é melhor perguntar o que você não faz Eduardo eu sou o palhaço do circo e pipoqueiro mas você sabe que é isso que eu gostoso do teatro eu acho que a gente quando começa a se apaixonar por isso a gente meio que se apaixona por tudo a gente quer estar envolvido com tudo porque faz parte da criação e é tão gostoso você poder participar de cada processo e agora quantos espetáculos já vocês tem da companhia da obragem eu acho que a gente completou 21 trabalhos entre espetáculos adultos e infantis 21 alguns trabalhos alguns trabalhos com vida um pouco mais longa que ficaram e alguns que a gente ainda faz que tem um solo meu que a gente as tramóis de José a gente continua fazendo o essencial a gente continua fazendo o essencial é lindo assistir as peças para criança também a gente sempre está fazendo mas é isso uma quantidade boa e a gente trabalha nessas duas frentes tanto para teatro para criança como para adulto vocês saem bastante de Curitiba para apresentar os espetáculos? eu acho que a gente sai menos do que a gente queria sair a gente agora termina a temporada do Coração que o Coração são duas peças é um solo da Grace Barros que aliás está lindíssimo o trabalho da Grace é uma coisa absurdamente linda Coração é um espetáculo que vai estrear hoje é um trabalho que são duas peças que falam sobre o mesmo tema é um díptico como como fala de novo é um díptico anota aí que a gente sempre aprende que falava díptico 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 é uma ação que vem é um termo que vem das artes visuais na verdade quando você tem aqueles quadros renascentistas que são dois quadros que compõem uma mesma imagem é um díptico se fosse em três quadros então ele é um eu tenho a história da Grace e tem o Valentim que são duas peças individuais a gente acaba a temporada no dia 6 no dia 7 a gente viaja com o Valentim e fica um mês pelo Paraná viajando para algumas cidades que legal você sabe mais ou menos as cidades vocês vão ou não? olha eu não vou lembrar de cabeça é um projeto do SESI eu sei que a região de Foz do Iguaçu ali aquela região a região ali a gente pode marcar um outro dia para divulgar isso se você acha bacana não sim eu pergunto eu pergunto eu pergunto porque a banda B pega também no interior do Paraná sul de São Paulo norte de Santa Catarina então de repente se fosse por essas regiões a gente já podia anunciar né a respeito disso e o espetáculo Coração gente estreia hoje eu quero dizer aqui que eu estou com um convite né um par de ingressos para quem quer assistir quem pode ir né eu falo não adianta ligar aqui você não pode ir a gente sorteia ah eu não posso liga se você tiver disponível hoje quinta-feira às oito horas da noite para ir na estreia desse espetáculo para participar eu vou facilitar a vida de todo mundo hein é só ligar aqui na banda B 3240 7500 a Pathy já está atendendo você ali vai anotar o seu nominho e aí no final do programa eu já vou sortear a pessoa o nominho vai ficar lá na bilheteria só chegar né Eduardo só chegar vai falar com a Luciana lá chega lá vai falar com a Luciana e vai assistir a estreia hoje a estreia hoje é aberta ao público ou é só para convidados? ela é aberta mas a gente é uma casa muito pequena uma casa para 40 pessoas só então a gente já a gente já tem uma lista de convidados então essa quem for sorteado aqui já está nessa lista mas ela é aberta a gente ainda tem alguns ingressos né Luciana? alguns poucos alguns sim porque cabe numa mão né então tem poucos ingressos então se você quer assistir vou repetir o telefone 3240-7500 deixe o seu nominho seu telefone e vai ser super legal eu vou tentar ir hoje mas se eu não for hoje com toda certeza eu vou acompanhar esse trabalho que ele tem inspiração no trabalho de um escritor que eu admiro muito que aliás também é jornalista nosso companheiro de trabalho que é o Eduardo Galeano Uruguai o Eduardo Galeano vocês se inspiraram numa das obras deles para a construção desse trabalho né? principalmente a Olga que criou o texto que escreveu o texto ela deu bastante o Galeano mas as Veias Abertas da América Latina é o principal livro que está encabeçando esse trabalho e na verdade a gente usa o trabalho dele como material escrito para refletir uma realidade que a gente está vivendo muito agora então isso que me chamou muita atenção eu estou até com a matéria que é aberta no site Eu Amo Curitiba a respeito do espetáculo Coração que ela faz ela diz a Olga que ele está sendo ainda mais pertinente nesse ano de estreia porque quando começou a criação a gente já estava num processo a gente já vem do histórico político toda essa reviravolta que a gente está passando no Brasil mas esse ano específico ainda mais e ela diz aqui ó começamos a pesquisa em 2014 as tensões sociopolíticas da época direcionaram nossas escolhas os recortes que foram a base da criação mas agora diante dos acontecimentos mais recentes do Brasil é fundamental levar coração aos palcos e aí eu te pergunto Eduardo por que você acha tá no seu coração né linkando com a peça que ela é fundamental o que o público vai poder refletir assistindo a esse espetáculo fazendo um link com o nosso cenário político então na verdade a gente pega essa metáfora do coração essa ideia de que é uma coisa que a gente todo mundo tem um coração né e a gente percebendo que a gente está muito desligado a gente não tem olhado muito para os outros a gente se coloca nas redes sociais a gente se coloca nos lugares mas a gente não não fica de frente com o outro de verdade e aí a gente está vivendo um momento político social muito conturbado acho que a gente precisa construir algumas coisas que tornem o nosso mundo um pouco mais justo e acho que o que se a gente pensar que quando você for agredir alguma pessoa você lembrar que ela tem como você um coração e que ela as coisas acontecem nela como acontece em você talvez essa esse espelhamento do teu coração com o outro pode fazer com que você veja o mundo de uma maneira melhor e talvez se relacione com as outras pessoas de maneira melhor quando você estiver de frente com ela mesmo sim, sim com toda certeza e essa coisa da gente de ir ao teatro de ir nas casas culturais nos espaços culturais é uma oportunidade em tanto de você fazer conexão ficar baseado na mídia da internet se basear nisso para você criar o seu pensamento crítico é uma coisa complicada e a gente sente eu sinto que as pessoas estão muito perdidas ou você tem que ter um lado ou você é de esquerda ou você é de direita e daí você defende o teu lado até não poder mais escreve um monte de coisa na internet e acredita nas coisas que os outros escrevem e eu acho que quando você está frente a frente cara a cara que você olha você não diria tantas coisas que você acaba dizendo ali no facebook aquela famosa coragem que dá atrás de um computador de um celular e esse encontro é tão importante né Eduardo eu acho que a gente quando a gente eu tive no Avelola há pouco tempo com um espetáculo durante o festival e a Ana Rosa que tem ela tem essa coisa de receber bem muito bem as pessoas no espaço dela e ela falou um pouco disso vão para os espaços de cultura vão para os espaços de arte esses lugares eles fazem com que você aprenda a olhar para o outro e a refletir e a criar as suas ideias a partir de desenvolvimento do seu próprio raciocínio né e da afetividade que pode ser construída com a arte a gente não a gente não a gente não vai a gente não tomar partido não é um trabalho que vai tomar partido nenhum a gente simplesmente está refletindo sobre a realidade e tentando mostrar para as pessoas como as coisas estão se apresentando e nem é só politicamente é emocionalmente sobre o mundo como é que você se relaciona com o mundo emocionalmente para a gente tentar construir um mundo juntos um mundo melhor juntos para todo mundo acho que é o caminho né é você criar companheiros no sentido de dividir as suas coisas com as pessoas dividir as suas opiniões e poder ouvir a opinião do outro e respeitar né porque eu vejo que a gente está assim numa troca uma troca de farpas assim é ai mas você tem essa opinião como assim né não gente é a minha opinião hoje agora eu me sinto eu trabalhando com comunicação eu fico assim super guardando as coisas para mim ainda mais quando é esse o assunto eu converso com poucas pessoas sendo para conversar com poucas pessoas sobre isso e tomo muito cuidado eu falo gente as pessoas podem fazer uma imagem de você ou sei lá sair te agredindo agredindo sua família agredindo tudo porque um comentário que você fez ele é uma opinião que você falou e né e às vezes do momento então realmente é bem complicado e estar nesse cenário é muito importante por quê? porque a arte ela conta a história sabe o teatro ele tem essa função e a história ela se repete então quando você vai assistir um espetáculo sobre a guerra lá da Europa por exemplo sobre a primeira guerra mundial segunda guerra mundial enfim você vai assistir um espetáculo que faz uma referência na história aquilo reverbera de uma forma para você entender o cenário como está hoje sabe ou mesmo uma reflexão dessa né que você começa a se perceber dentro disso mas como que que está o meu emocional afetar e as pessoas estão muito afetadas emocionalmente em relação a isso sim não tem quem não esteja se alguém disser assim ah estou bem tranquila vivendo a minha vida porque não tem a não ser que você viva totalmente fora do contexto na selva não sei gente né mesmo assim acho que essas pessoas também estão afetadas com isso e a gente na verdade a proposição eu acho é você poetizar sobre a vida é você também trazer metáforas para você entender caminhos possíveis para você se colocar no mundo então não é um espetáculo com cunho político não é um espetáculo que as pessoas vão lá para sofrer sobre uma realidade não para você ter um olhar sobre a realidade e você poder poetizar a vida um pouco para que a gente tenha um pouco de um bálsamo sobre o mundo que a gente dá uma relaxada nesse sentido ali né não é uma comédia para você não é ideia de você se livrar da realidade é uma ideia de você refletir poeticamente sobre ela sim que é muito bom né a gente fica com o olhar mais de olhar com o coração é isso a gente passa a olhar com o coração e aí vocês estão promovendo também que eu achei muito interessante uma oficina baseada em toda a construção que vai falar sobre todo esse processo do espetáculo e para poder participar dessa oficina a oficina ela vai até aqui deixa eu abrir aqui é do dia é do dia vinte e oito a trinta de maio e dá para se inscrever até o dia quinze de maio são poucas vagas né Eduardo na verdade a gente possivelmente são vinte vinte vagas para a oficina uma das premissas é você tem que ter visto o trabalho porque é sobre o trabalho que a oficina vai sobre a criação do trabalho então as pessoas assistem vão mandar um e-mail para o grupo obragem que é obragem arroba grupo obragem de teatro.com.br depois de ter assistido a peça sem se interessar ainda né claro que vai eu tenho certeza que vão se interessar então aí você manda um breve currículo e um breve porque eu quero fazer a oficina e a gente vai selecionar vinte pessoas para essa oficina que é gratuito e esse currículo não é um currículo com lato censos não é falar assim eu sou atriz eu sou radialista e me interesso por esse trabalho por causa disso 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 é e a Olga tem um trabalho bastante que às vezes a gente trabalha muito com as pessoas da dança também e com gente que tem interesse necessariamente ainda não é um artista mas que tem um interesse sensível na arte a gente também não é tão fechado assim para a oficina então gente enviar o e-mail ficou interessado está ouvindo o programa são vinte vagas tem vaga ainda não preencheu então obragem obragem arroba grupo obragem de teatro ponto com ponto br esse é o e-mail obragem arroba grupo obragem de teatro ponto com ponto br é só você enviar o e-mail para eles com isso que ele falou tranquilo e eu também agora vou passar as informações do teatro do espaço né cultural obragem fica ali na Alameda Júlia da Costa bairro São Francisco aquela rosinha charmosíssima de Curitiba Paralelipípedo né é muito fofo e o espaço também é super acolhedor uma gracinha Júlia da Costa duzentos e quatro no São Francisco o telefone de lá o telefone fixo dá pra ligar pra reservar porque o espaço é pequeno vocês não fazem isso a gente vai estar nesse momento reserva é então dá pra ligar lá no trinta sete sete zero dois nove três trinta sete sete zero dois nove três a temporada vai até dia seis de maio então tem ainda um tempinho de quinta a domingo sempre às vinte horas né então tem tempo de assistir são várias apresentações o ingresso não é caro é dez reais a meia entrada compra lá mesmo na hora então é bom reservar mesmo você tem que comprar na hora dá uma ligadinha no trinta sete sete zero dois nove três faz a sua reserva envia o e-mail espetáculo coração estreia do grupo obragem uma peça super interessante eu já fiquei curiosa e aqui tem um recadinho antes de eu terminar o programa a angelita anjos olá um grande abraço a olga foi minha amiga de infância que saudades e que emoção viu a olga não tá aqui mas o eduardo vai mandar o recado pra ela que bom eu falar de você lá pra ela a angelita anjos ela tá acompanhando a gente aqui através do do facebook pra você que quer ver a carinha do eduardo ver a nossa carinha aqui acompanhar o programa já sabe além de estar no facebook arroba rádio banda b arroba mariana martins fala sério a gente também publica no youtube depois todos os programas aqui das terças e quintas é só você entrar no youtube.com barra mariana martins fala sério ou no youtube da banda b também vai estar disponível lá pra você compartilhar e como eu tava conversando com o eduardo né eduardo assim vamos finalizar com um convite né você fazer um convite pro pessoal conhecer o seu espaço e tudo mais e acho que vamos terminar com uma uma mensagem alguma coisa que você queira dizer pra essas pessoas que acompanham a rádio é um conteúdo diferente aqui que a gente para né um pouco do que o ouvinte da banda b tá acostumado pra falar de arte pra falar de curiosidade de assuntos que geralmente a gente não para pra ouvir então é isso um convite e uma mensagem te peguei de sopetão não na verdade o convite pra que a gente vá lá estar próximos e falar sobre esse assunto na verdade o trabalho ele acontece no palco mas é muito do que da recepção do que você vai ver ali é a gente pensar junto sobre esse assunto a gente fica do dia hoje até o dia 6 o espaço é super acolhedor tenho certeza que vocês vão gostar de estar lá tem um cafezinho lá nós não temos um café ainda tá vai ter vai ter a gente não tem espaço físico pra isso mas a gente vai tentar resolver de alguma forma mas venham lá e acho que se tem alguma mensagem é que eu acho que a arte é uma das poucas possibilidades que a gente tem de resolver os grandes problemas da humanidade assim mesmo eu acho que a trave não é o único mas é uma grande ajuda pra que a gente resolva os conflitos do humano e quando eu falo de conflito humano eu tô falando de conflito político eu tô falando de conflito social eu tô falando de vários outros conflitos que é possível resolver através da arte e não é só depender do governo pra que isso aconteça mas é depender da gente de ter interesse pela arte de ver as coisas são baratas e muita coisa barata acontecendo na cidade muita coisa de graça acontecendo na cidade então não tô falando só do nosso trabalho que eu tenho certeza que vai ser legal vocês verem mas tem muita coisa acontecendo nos espaços gratuitamente ou a um preço muito pequeno então eu acho que a arte é uma das únicas possibilidades reais que a gente mude a nossa realidade tá certo adorei arrepiei inclusive você quer conhecer mais o trabalho do Grupo Obragem grupoobragemdeteatro.com.br é o site grupoobragemdeteatro.com.br também tem facebook redes sociais e a gente fica por aqui o pessoal que ligou aí pra conferir a estreia a gente já vai fazer um sorteio fora do ar e vamos entrar em contato boa sorte pra você que ligou beleza? beijo e até terça-feira que vem mariana martins fala sério